Neste vídeo, um ladrão arromba um carro. Neste outro, o bandido desce da garupa da moto e rouba o celular de uma senhora que passava na calçada. Nesse terceiro vídeo, esse homem quebra o vidro da caminhonete no chute. O comparsa chega e pega alguns objetos com ele. O alto número de furtos e roubos na região central de Goiânia assusta. Direto. Direto acontece assalto, quebra o vidro de carro. Nessa viela, pessoalmente, não para. Direto, direto. Direto. Tem acontecimento que o pessoal está roubando os carros, roubando o tecido que está dentro do carro também. Muito difícil. O grupo de patrulhamento aéreo, o GRAER, sobrevoa todos os dias na tentativa de evitar esse tipo de crime. Lá embaixo, policiais militares patrulham pelas ruas e abordam usuários de drogas e moradores de rua. Tentando acabar com os furtos e os roubos de carros e a pedestres, a polícia militar diariamente faz esses tipos de abordagens. Para ter uma ideia, nós estamos em frente a esse prédio construído na década de 30, no estilo arte-decor, que pertence ao estado de Goiás. Olha para ver. Foi um local escolhido por esses nove usuários de drogas para poder passar o dia e também a noite. Segundo a polícia, durante o dia eles dormem e à noite saem para consumir drogas e praticar pequenos furtos. Para você ter uma ideia, todos eles têm passagem pela polícia. Mas eu não roubei não. Eu só dirigi para o menino. Ah, então você ajudou alguém? Ajudei. Paguei, já saí, não devo mais nada. Você tem passagem pela polícia? Tenho, mas eu não tenho. Vem cá, você usa drogas? Uso. Desde quando? Desde os 13. Na base do 38º Batalhão da Polícia Militar, perto da rodoviária de Goiânia, uma cena que assusta. Um tambor de 200 litros, cheio de facas, cachimbos e ferros que são usados para arrombar carros. Trabalhamos dia e outurnamente, tanto no manhã, tarde, noite, madrugada, e sempre estamos encontrando foragidos da justiça, apreendendo drogas e principalmente armas brancas, as facas. Olha só, essa caminhonete está estacionada na rua 5, aqui no centro, e olha só, está aberta. Pode ser que a pessoa esteja aqui por perto. Isso é um descuido grave. Sim, nós sempre salientamos que as pessoas têm que ter o máximo de cuidado possível, porque o marginal, quando ele sai para o furto, ele realmente vai buscar essa pessoa que não teve o cuidado necessário e quanto mais ele acha fácil, ele vai naquele que vai dar menos gasto para ele. Quais são os cuidados que os motoristas têm que ter em uma situação como essa? O principal hoje é não deixar objetos à mostra, do tipo bolsas, passas do tipo notebook, passas empresariais, que chamam muita atenção. Mesmo que não tenha nada de valor, a pessoa, ao visualizar, ele vai tentar abrir o veículo e achando que lá dentro vai ter algum objeto de valor. Então, principalmente, são objetos que estão à mostra. E não esquecer de fechar os vidros, no mínimo. Esse é o mínimo, né? Então, vamos lá. Obrigado.